Você certamente viu a imagem desse jovem que teve a testa tatuada e que marcou a semana. Foi uma punição porque supostamente ele tentou furtar uma bicicleta. Esse tipo de crueldade se fazia antes de Cristo, mas a civilização moderna aboliu. A Demilson, 31 anos, pede dinheiro neste sinal todos os dias. Aos 7 anos perdeu uma perna num acidente de trem. De trocado em trocado juntou dinheiro para um sonho antigo. Montar uma bicicleta adaptada. Eu acho divertido. Às vezes que eu quero dar uma volta, eu quero dar um rolê, eu sumo no mundo. A bicicleta que ele tanto gosta foi o estopim de uma história de violência que aconteceu sexta-feira, 9 de junho. O Ademilson mora nesta pensão, aqui em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A bicicleta dele estava bem aqui nesse corredor, nesse cantinho onde sempre fica. Ele tinha acabado de chegar do médico quando moradores daqui da pensão disseram para ele que um adolescente tinha entrado aqui e estava levando a bicicleta dele embora. Quem flagrou a suposta tentativa de furto foi o morador deste quarto, Michael Wesley Carvalho dos Reis, um tatuador de 27 anos. Ele decidiu punir o jovem por conta própria e filmar. Nossa, vai ser muito bom isso. E vai doer. Escreveu na testa do adolescente, eu sou ladrão e vacilão. O vizinho, o pedreiro Ronildo Moreira de Araújo, de 29 anos, gravou tudo. O vídeo se espalhou por mensagens de celular. Horas depois, o tatuador e o vizinho foram presos por crime de tortura. O caso tomou as redes sociais com críticas à violência, mas também aprovações. A gente já tem uma parte da população que olha essas imagens como horror, enquanto uma parte da população olha essas imagens como algo aceitável. Essa pesquisadora da Universidade de São Paulo estuda a violência e explica de onde vem esse desejo de fazer justiça com as próprias mãos. A gente vive numa sociedade extremamente violenta. Às vezes, diante do medo, as pessoas abrem espaço ou dão abertura para esse tipo de ação. Para eles, aquilo não é um crime. Aquela é uma estratégia de punição legítima. Essa estratégia cruel já foi usada muitas vezes na história. A mais recente foi no século XIX, no Japão, como conta o correspondente Márcio Gomes. No Japão antigo, a tatuagem na testa era uma forma de punição, um castigo corporal para quem cometesse crimes considerados leves. Esse parque reproduz como era viver no Japão até meados do século XIX. A parte dedicada ao sistema de punições aos criminosos mostra os tipos de castigo. Entre eles, tatuagens, que podiam ser nos braços ou na cabeça. Os símbolos representam a cidade onde vivia quem cometeu o crime. Na testa, a tatuagem também podia ser o número de crimes cometidos. Em algumas regiões, no terceiro delito, a pessoa seria executada. A tatuagem como pena durou até 1872, quando foi abolida. Este antropólogo conta que o registro mais antigo tem milhares de anos. Isso era considerado uma forma de punição na Pérsia e na Grécia por volta do século VI a.C. Criminosos e escravos eram tatuados. E também no Império Romano, no século IX d.C. Na China Antiga, isso foi praticado por milhares de anos. Existia até um código penal com mais de 500 crimes que eram puníveis por tatuagens. Dessa época, não restaram imagens. No fim, essas punições acabaram sendo consideradas cruéis demais. E foram proibidas. Usar a violência como um mecanismo para tentar impedir ou acabar com a violência é um contrassenso. O mínimo que as pessoas têm que ter é um direito ao julgamento justo. Distante dessas discussões, na pensão simples onde vive, Ademilson, o dono da bicicleta, concorda. Um erro não justifica o outro. O advogado do tatuador disse que ele se arrepende. Ele tem consciência, sim, do que ele fez. Praticou um delito agora, né? Tudo que ele dizia não aprovar, né? Ele está se vendo na condição invertida agora. O pedreiro que fez as imagens não tem advogado. E a família dele não quis falar. O adolescente agora está numa clínica para a recuperação de dependentes de drogas. E espera a primeira sessão para remover a tatuagem. O processo todo vai demorar mais de um ano. Em vídeo, ele disse que vai mudar de vida. Eu vou ser um novo rapaz. Eu vou me tratar, vou sair muito forte. E vou mostrar para todo mundo que eu posso ser alguém na vida. É o que o Ademilson também deseja. Pega um livro, vai estudar para você sair para fora, arrumar um emprego. Vai arrumar um dinheiro para ajudar a tua mãe. Espero que ele melhore, né? Sai de lá e tenha uma vontade de melhorar, né?